E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade The Last Stand After Match. Eu vou estar mostrando assim, da onde eu parei, né? Que eu morri aqui, eu comecei tudo de novo e eu vou estar mostrando aqui. Que é o desvio, né? Aqui eu morri várias vezes. Aí o que eu vou fazer? Aqui você sair do carro, já vai dar, já dá cambalhotas. Aqui você sair do carro, já vai dar, já vai dar. E aí De Buenas! Então você dá cambalhotas, fica nesse matinho. Aí você consegue lidar numa boa com o restante dos zombies. Vou soltar uma granadinha Que beleza! Bom, era pro carro ter explodido né? Mas... Ih! Agora sim! Então... Esse mapa aqui... Eu morri da última vez aqui né? Então eu reiniciei tudo de novo Sai do carro Dá duas cambalhotas Fica aqui no matinho E senta o tiro Beleza? Então... Essa é a dica que eu dou pra vocês Tem aqui a granadinha A mina explosiva né? Mas... Mas é isso! Aí depois que você... Opa! Fudeu! Deixou... Reativar aqui o... Aí você... Vai ela conversar com o líder Ó! Aqui não dá pra usar a arma Aí vamos pegar aqui os balzinhos Aí vamos pegar aqui os balzinhos Vamos ver o que que eu consigo fazer aqui Vou fazer... Vou fazer... Box Mine Meliports Vandages Vandages Deixa eu ver... Deixa eu ver se... Deixa eu ver se... Ah! Tem o lança-chamas Então eu tenho bastante munição pois Eu usei cheats Eu admito! Usei cheats E não me arrependo Pois o jogo tá me sacaneando então Eu uso cheats Com muito orgulho Eu fiz... É o milagre da Multiplicaciones Aí você conversa com esse cara Eu falei pra você... Não vir Acho que nós temos Interesses mutuos Que ele viu... Que ele viu... Ah... Canister de infectados Aí ele fala que tá... Ah... Já tá em controle What? Ok... Que explodimos Reconsiderar o que? O que você está buscando? Eu tô procurando um... Um sinal de rádio Né? Eu vou estar mostrando aqui... Essa é a pasta onde você tem... Aí é bom você sempre salvar, tá? Eu vou pegar essa pasta da... Aí vou colocar no... No gameplay No gameplay Don't fuck me... I don't fuck you... Não me foda e eu... E eu não te fodo... Cada uma... Eu vou pegar aqui os itens... Opa, opa, opa... Nossa, tem... Tem zombies, cara... Né? Então... Eu vou dar uma... Eu vou dar uma... Vazada aqui... A bosta... Então... Da última vez eu morri... Porque eu não sabia o que fazer, né? Mas... Depois que eu salvei aqui a pasta... Né? E eu tentei várias vezes... Aí eu... Eu sei como é que faz... O negócio... Aí comecei aqui... Mais um mapa... O que que eu faço? Eu vou aqui... Na pasta... Onde tá salvo o jogo... Pois... Pois ele atualizou, né? Aí eu vou aqui na... Na... Na pasta do... Ah... Save... Gameplay... Aí eu volto na... Na... Na pasta do jogo... Cara... Acho que tinha uma metranca aqui... Ah... Não tenho... Tem uma metranca aqui... Tem uma metranca aqui... Tem uma capacidade maior... Tem uma metranca aqui na Vamos lá. Esses que não morrem, que vem com armadura, é bom você usar o lança-chamas, tá? Eu preciso de... Deixa eu abrir o presente. Vai, bosta. Ah, já sei. Aqui tem o vendedor. Deixa eu matar. Falei, tem o vendedor. Eu vou vender os itens e comprar algumas armas. Munícia também, né? Então eu vou aqui. Ó, eu vou comprar supressor, cara. Pra me tranca. Cara, tem esse aqui também. Essa arma que eu quero. Que dá send. Ele tem send capacidade. Essa arma é muito boa. Aí eu vou vender as armas inúteis. Eu vou vender... Esse aqui. Vender esse aqui, esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Crowbar. Ó. Pitoc eu vou vender. .45. Ó. Comprei essas armas. Vender. Hein, gente? Ó. Ó. Eu tenho tudo isso de arma. Vou vender. .45. .45. Vou vender essa pistola. 9mm. M16. AK-47. Tenho duas armas aqui. Chatgun. Ó. Tem esse aqui. Então eu vou vender esse outro. Chatgun. Ó. Então... Eu vou estar com duas armas aqui. Beleza? É. 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 Eu acho que é isso. Aí o que que eu vou colocar? M16. Vou colocar essa aqui. Ó. Eu vou colocar esse. Vou colocar cartuches de extensão. 25. 25 mais 10%. 50. Ó. Supressor. Esse aqui. Nossa, cara. Ah. E o número 2. Eu vou colocar o flame. Cadê? 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 O... Número 2. Vai ser o lança-shiramas. Cadê? 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 O... Se sariu, não. Ah. Tem gasolina. Eu vou pegar o gasolina. Eu vou vazar. Eu não posso ficar perdendo tempo Aê, tanque cheio Agora daqui Eu vou para Que bosta, não dá pra avançar Ah, tem uma parte que é ponte Ah, tem gasolina Aí o que eu faço Eu coloco o I Eu vou na pasta Pra você não Se eu morrer Em vez de perder o save Eu volto Então eu pego aqui Eu salvo o save Aí vamos supor que eu morri Aí eu pego esse save E eu colo nessa pasta aqui Entendeu? Então essa é a dica que eu dou pra vocês Só vou pela gasota Eu vou vazar É que não tem vacina Então eu vou Nem vou perder tempo Aí vamos para City Street Achei 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 E aí deixa eu pegar aqui o save, copiar o save. Caso eu morra eu possa retornar. Ah, aqui acho que tem. Acho que vou dar uma ativada nesse negócio. Caramba, olha que eu nem limpei aqui o mapa. Olha, tudo isso de muniça. Mas eu tenho munição sobrando, cara. Então nem vou... Pra mim... Venha, venha, venha. Cinco, quatro, três, dois, um. De buenas. Opa, 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 opa. Boa. Opa, opa, opa. Cara, eu preciso de vacina, cara. Que susto, porra. Bom, não tem. Não tem vacina. Vou ter que sair vazada aqui. E aí? Paz. 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 e aí e aí e aí e aí o azar ó essa fase é difícil eu morri umas duas vezes eu acho mas que a fazer da ponte né que cara vai chover zumbi né então eu pensei que dava pra matar todos mas aqui vai ver vim zumbi assim um atrás do outro então a melhor coisa é saiu a ponte recua pega carro e vaza então é fazer tanto barulho que vem muito zumbi inventário deixa eu pegar o save porque eu sei que talvez eu possa morrer já já sei mais ou menos como é que é porque já já joguei mas eu joguei assim sem sem a game play né a bosta belezinha que maga né é belezinha você vai ter que descer aqui você vai ter por baixo você toma granadinha aqui um presentinho aí que mara que maravilha vai daqui você vai aqui vai de buenas a bosta aí beleza aí você sobe aqui a escada tem que ativar a bateria vai bosta essa e aí deixa ativar aqui dá até medo quando eu usei esse aqui mas vai na fé que não vem zumbi não tá o zumbi só vem depois na ponte e aqui acho que eu vou colocar m16 belezinha exterminei todos aqui tem uma bomba você faz cambalhota ainda bem que eu peguei o supressor deixa eu ver tanto zumbi cara e aí 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 eu só vou ficar com esse aqui mesmo já vou pegar aqui a muniça e aí 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 vaza cara vaza 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 vazar consegui é assim cara não adianta você ficar matando zumbi Porque eles vão continuar vindo Mas é tenso, cara É tenso Aêêêêêê Consegui Deixa eu só pegar aqui Pegar o save Então que se eu morrer Eu continuo daqui Aí daqui Eu vou Colocar Vandagens Basta É Fimeu Não bosta Morreu Preciso de vacina Caralho Eu tenho gasolina Não bosta Não bosta E aí 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 Eu vou vazar, cara. Pra onde que eu vou, ó, aqui tem a safe house. Eu quero onde tem vacina, cara. Eu vou pra cá, mas depois eu compro Munissa, sei lá. Pra onde que eu vou, gente? Eu vou onde tem o mercado. Ah, que bosta. Então o Darius tá quente. O item Herc. Então esse aqui eu vou dar uma parada nessa parte porque eu preciso de vacina. Não bosta, não bosta. Deixa eu consertar aqui o motor. Vai bosta. Eu já vou pro Herc Base. Bosta. Caraca, velho. Não dá pra enxergar. Não dá pra enxergar. Não dá pra enxergar. E aí? Eu tô aqui. Não dá pra enxergar. Não dá pra enxergar. Eu tô aqui, cara. A CIDADE NO BRASIL 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 Vou vazar, cara Ah, bosta Vou cortar caminho, cara Maravilha, tanque cheio Vazar Vou pra cá Se vê que nem preciso ir pro mercado Deixa eu salvar aqui Vou consertar aqui o motor Tô ouvindo barulho do caminhão Oh, caminhão, caminhão, caminhão Vamos ver o que ele vê Nossa, agora tem um RPG, cara Eu tenho RPG também Vou vender um desse Pipe Posso assistir isso aqui Eu tenho RPG Eu tenho lança 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 alguma coisa Deixa eu vender Compra Shotgun RPG eu tenho Esse aqui eu tenho Tá bom Oh, muniça Gasolina Vou vazar Não, não, não O que é isso? Não tem gasolina, qualquer coisa eu abasteço no caminho Eu vou pro safe house O que é isso? O que é isso? Eu já sei isso aqui, eu já fiz essa fase Acho que eu já morri umas vezes aqui Já fiz essa fase Preciso da vacina Aqui Que tem arma Ah, é bosta Ah, é bosta O que é isso? O que é que eu vou fazer? Eu não vou no caminho tradicional, sabe por quê? Eu vou me ferrar Então eu vou fazer o seguinte Ah, é bosta Ai, que cocô, velho Vai tomar no fã Parece de vacina, cara Ah, aqui tem um caminho Aqui tem um atalho Eu vou fazer o seguinte Vou pelo atalho Deixa eu subir Isso Aí você vai por aqui Você vai pelas montanhas Aqui tem um atalhas Aqui tem uma cerca Vai aqui Aí você evita um monte de dor de cabeça E pronto Você já tá aqui na entrada O que é que você vai fazer aqui? Aqui Vou jogar uma granadinha O que é que você vai fazer aqui? Opa, opa, opa Pê, 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 pê Flame Um, 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 um Ai que bossa, esses bossa são um tipo de fogo, deve ser uma resistente a lançar chamas. Carrega a porcaria, a bosta. O que é? 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 O que é que não vai vir zumbi? O que é? 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 Ok, eu vou passar pelo detector Porque eu acho que eu já vou colocar aqui Ah, não, 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 não Ok, sei lá Vou soltar uma granadinha Não dá pra soltar aqui, bosta Não dá pra soltar aqui Não dá pra soltar Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. Morreu? Ah, bosta. Eu esqueci o doutor. Aquele doutor maluco. O que é tudo isso? É seu teste final. Quem é você? Acho que você já ouviu de mim, mas não é informação crítica. É importante que você vai morrer. O que você quer? Eu quero que você saia do meu trabalho. Eu não quero que você avance. Eu não quero que você avance. Porra, desgraceira. Como assim, cara? Eu gostei quase um tanque de... Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. O que é isso? Oh, quase Nossa, como é que esse cara ultrapassou? Não, 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 não. Quase eu morro, cara. Vou comer uma comida bem substanciavelmente substanciável. Onde ficou o Herk? Eu preciso do antivirão. Ah, tá aqui. Maravilha. Ah, tá aqui. Vamos lá. Vamos lá. Opa, eu tô ouvindo o tanque. Olha o tanque. Ah, que bosta. Morre que desgraceira. Oh, finalmente. Ai, caraco. Vou vazar dessa porcaria. Pronto. Oh, meu Deus. Seu fioz. Seu fioz. Eita, seu fioz. Grande da AP. Não preciso de rádio, pois eu tô com todos os apps realizados. Tinha gasolina aqui. Tinha. Tinha. Não tem. Ai, que porcaria. Não tem gasolina. Tinha 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 gasolina. Belezinha Vambora Daqui Bunker Ou Supply Depósito Eu poderia ir direto pra Pra fase principal, tá Se bombe, acho que eu tenho gasolina O suficiente Mas eu não vou fazer isso porque Eu já tenho a game play Já gravado da fase principal Então eu decidi fazer Essa fase de novo, então só vou fazer essa fase Aqui eu vou finalizar aqui a game play Mas antes disso deixou Salvar aqui Eu voltei o save só pra mostrar pra vocês Eu vou fazer essa fase Eu vou fazer essa fase vira que o exterminador né que vocês têm de boelho olá Watch it up Tem antiviral Ele morreu com 5 eu acho Morreu 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 Eu acho que tem um bom Eu sou lina Morreu 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 Porra nada velho Morreu Aê Opa, opa Estava bem escondidinho O que é esse negócio que está fechado? Eu não entendi Cadê a vacina? Vacina, vacina Antiviral É, acho que eu vou Venha, venha, venha Vou trocar pelo shotgun Shotgun, shotgun Vou trocar pelo shotgun A CIDADE NO BRASIL 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 depois um achei quatro registros ó 20 já consegui 20 aqui 19 a já achei o registro colocar a 9 mil e 800 eu tenho 9 mil e 800 tiros de rpg eu vou matar o gigante conseguiu nessa é o nome mil e 800 tiros de rpg eu quero matar o gigante com isso aqui tem um gigante ele é de gigante tinha gigante cara como assim cara gigante não eu vou dar uma testada nessa game play a nossa velha e aí mano do céu acho que eu vou jogar esse jogo de novo eu vou cortar a game play mas eu vou continuar de novo a coisa aqui e aí 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 a nossa eu tô com 9 mil e 800 tiros de rpg será que será que ele mata o gigante com um tiro porque eu lembro que eu usei o grenade launcher né que é o lança granada ele morreu com dois tiros de de grenade launcher mas eu não sei se ele morre com um tiro do e aí 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 Ah o jogo tá zoeiro cara, não tinha gigante aqui, não tinha gigante. Nossa velho, cês viram, caralho. Nossa, conflito é bom, conflito é bom. Ah meu Deus, eu vou voltar o save cara, porque esse RPG tá muito louco, mas espero que vocês gostem do vídeo, deixa aquele like ou dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu. Tchau.